O gaio azul é uma ave parceriforme e membro da família dos corvos, que é originária da América do Norte. É uma espécie adaptável, agressiva e unívora. O gaio azul vive unicamente na América do Norte, desde a parte meridional do Canadá até Texas e Florida. O seu alcance estende-se até as regiões áridas no oeste dos Estados Unidos. Multiplica-se em bosques, parques e em áreas residenciais. O gaio azul também imitam muito bem as chamadas de outras aves. Ele também tem um alarme para alertar outras aves para a presença de gaviões ou corujas, os predadores naturais do gaio azul.